MOLI, MOLI Se for amor vai amor é mole Eu gosto de jeito que você vai dançar e move Você tá me fazendo de lirar Você tá aqui com a mulher Vai que eu vou estar assim E na vida do brilho Sola pra trás de mim Você tá aqui com a mulher Vai que eu vou estar assim E na vida do brilho Sola pra trás de mim Mais uma força MR Sound Som e acessórios Eu acho isso um fantástico MOLI, MOLI Que cintura boa vai amor é bom Eu vou estar assim